A mais superior vai ter uma noite esquisita no 12º Arraial Esquisito. Você está ouvindo? Eu fui tipo E. É a primeira vez que estamos a fazer uma cena mais a sério numa faculdade. Já tínhamos feito noutras, mas uma cena completamente diferente. Aqui foi o Beda Físico, o tipo E. Uma experiência excelente e vamos ter que voltar aqui para o ano e daqui a dois anos, dez, vinte, trinta anos todos seguidos. É um prazer para mim como aluno ficar a atuar porque pude mostrar a alguns colegas um pouco do que eu faço. Há colegas que já conheciam o meu trabalho antes de eu entrar na ESC e houve outros que o conheceram quando eu entrei e tiveram a oportunidade de me ver pela primeira vez ao vivo e para mim é um enorme prazer. Vocês estão de parabéns, grande organização. Muito bem recebidos. Fizemos as condições. Fizemos o nosso trabalho. Toda a gente está contente. Está por aí. Obrigado. A dedicação é ávida, aba da cadávera. Fazer sucumbir um beat com mágicas palavras, com metáforas para talvez um dia chegar à meta. Se eu sou um macho alfa para que é que vou pensar beta? Para que é que é de ficar na média se eu posso ouvir essa guerra? Antes dissei tentei que depois dizei que é madeira. Isto é batalha pela excelência. Quero ser padrão de qualidade como as minhas referências imensas. As imagens tinha coladas no quarto. E quando estudos for política, cultura e arte. Quase todos pregam que o seu talento não era inato. Olha, estou a gostar imenso. Estava agora a ver a DJ. Que eu conheço de vista, mas não sei o nome. Mas estou a gostar bastante. E é bom ver DJs mulheres a passar a hip hop. É ótimo poder ser a cabeça de cartaz. Especialmente num evento na minha cidade natal, não é? Este ano fiz duas receções ao calor. Uma recepção ao calor e a outra na mega festa. Tem estado a sido bom. O público também tem interagido. Tanto com as minhas músicas como com as minhas redes sociais. E tem estado a sido fantástico. É verdade que as pessoas se identificaram um pouco com o nosso som. Até agora no final do concerto ainda temos recebido um pouco dos comentários das pessoas. A dizer que gostaram. E é sempre bom ouvir isso. Foi a primeira vez que fiz uma cena assim. Acho que foi brutal. Foi muito bacana. E sentiste uma boa vibração do público? Claro que sim. O mal está aqui e curte mesmo dançar. Acho que foi muito feliz. Estou bem contente. É de facto um misto de emoções no fundo. Por um lado esta sexta era muito difícil. É muito difícil para os nossos estudantes. sem ter a nossa sensação no mercado de trabalho. Chegarmos aqui e trazemos um evento desta envergadura. E fazê-lo viver. E fazer viver o espírito esquisito. Por outro lado é o oposto. Por outro lado sinto-me de dever cumprido. Pelo menos para já. Se não acontecer nenhum problema. Porque toda a gente está a gostar. E conseguimos fazer a lenda do Arraial Esquisito. Viver mais uma vez. Mais um ano. E esperamos voltar a fazer isto para o ano. Provavelmente já não comigo. Mas esperamos continuar cá. E gostas então das noites bem esquisitas aqui pela escola? Sim. É um espírito diferente. A noite é esquisita. O aluno é esquisito. É um aluno diferente dos restantes alunos. É um aluno que põe muito de si nos projetos. É um aluno que está aberto a muitas experiências. Muitas e novas experiências. E portanto é muito giro. Muito engraçado ver como é que as pessoas reagem a tudo aquilo que nós temos programado. E que é bastante diferente da maior parte das vezes académicas.